E aí, galerinha, eu sou aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês de... Roblox! E eu tô aqui com a minha mãe! Fala, galerinha! Aqui é a Ana Mineblox! E eu estou... E também com o meu pai! Oi, aqui é o Jack Mineblox! E eu estamos aqui no esconde-esconde! Isso mesmo! Então, já deixa o seu like e se inscreve aqui no nosso canal, porque é Mineblox de coração! Já deixa o like e se inscreve no início do vídeo! Isso mesmo! E temos vídeos todos os dias, ao meio-dia, pessoal! Então, não espere receber a notificação do vídeo! Já venha aqui que tem vídeo novo todo dia! Isso! Bora jogar! Fica quietinha! Bora, bora, bora! Bora jogar! Bora jogar! Bora! Pessoal, eu sou aqui um escondedor e vocês? Eu sou uma escondedora! Hum... E eu também! Nossa... Eu tô aqui num navio de naufragado! Ih, que massa! Olha só, tem esconderijo aqui em cima! Tem não! Eu quero ir pra cima! Eu acho que dá pra subir aqui! Gente, eu vou tentar vir pra cá! Uau! Onde você tá? Eu tô lá no último lugar do navio! Você subiu? Eu subi tudo! Não tem onde subir aqui! Tem! Olha, tem um tronco no meio! Mas eu acho que ela vai achar que a gente tá aqui! Eu tô dentro do armário! De novo! Gente, eu adoro o armário! Eita! Eu só fico em cima do armário! Eu vou me esconder aqui atrás, ó! Pronto! Gente do céu! Eu não tô escondida bem, hein, galera! Olha, eu tô meio escondida! Tá bem escondida? Tá! Eu tô bem escondida! Já... Ele já... Ai, meu Deus! Já vem ela! Ele ainda tá no lobby! Gente, será bom sair daqui? Não, eu vou ficar aqui! Vou ficar dentro do armário! Será que dá pra pular no peixe? Começou! Ai, galera! Eu vou ficar no armário, gente! Quase eu consegui pular no peixinho! Cuidado, mamãe! Porque ela tá no navio! Tá! Ela tá no navio! Eu tô vendo! Eu tô no armário, gente! Sério? Eu tô no armário verde! Com a porta verde! Eu tô! Expectem ela aí, gente! Eu tô vendo ela! Eu tô na parte do navio lá embaixo, gente! Vamos ver! Será que ela vai sair daqui? Será que ela sai da minha vizinha? Ela tá aí embaixo! Eu tô aí em cima! Ainda bem que ela saiu, gente! Eu tô aí! Você tá ali! Ai, que bom! Ela fugiu! Ela saiu! Ela não te viu! Não! Yeah! Então eu vou ficar quietinha! Eu não vou sair daqui! Eu também não vou sair! Eu tô bem ali! Eu vou ficar só expectando! Perto daquelas algas! Vou ficar só expectando! Ela vai pegar o menininho! Gente, eu tô aqui! Ela não pegou ninguém! Pegou, pegou! Só pegou uma até agora, gente! Tá, vamos continuar vendo! Esse mapa é enorme! Ela subiu no castelo! Eu quis pular no peixinho e eu caí! Você foi pego, Jack? Não! Ah, tá! Pois se esconde! Eu tava lá em cima, naquele peixinho ali! Ó, ó a menininha! Ali, vi! Em cima do tronco! Você viu? Vi! Ela tá parada! Ela não tá nem escondida, gente! O que que é isso? Nossa! Ah, não! Ela saiu! Ó, aqui! Ela tá ali! É como se a gente estivesse dentro de um aquário, né? É! Ela ali! Olha, eu tô vendo! Muito massa, gente! Gente! E até dentro do aquário, eu me escondo dentro do armário! Ela tá querendo vir atrás de mim! Ai, pessoal! Ela tá querendo vir atrás de mim! Sério? Correio! Você tá por aqui? Onde ela tá? Ai, meu Deus! Ela tá muito perto de mim! Ufa! Saiu de perto! Por que que a gente não consegue expectar outra pessoa que foi expectada? Só ela? Não sei! A gente só consegue expectar uma pessoa! É! Jack! Ela tá atrás de você! Corre, papai! Corre! Clica no shift! Corre! Vou subir! Corre! Ele tá atrás de você! Pegou! Me pegou! Ah, Jack! Ela corre mais! Esqueci! Ela corre mais! Vai! Agora você não vai pegar a gente, não! Ela me pegou! Só que eu só sei que não tem ninguém no meu esconderijo! Ai, meu Deus! Agora eu vou ter que sair daqui, Vi! Não tem ninguém no meu esconderijo! Agora eu saio! Ai, ela ia pra onde eu tava, olha! Agora eu vou sair daqui, gente! Sério? Ela tá naquele tronco lá em cima! Uau! Não, menino! Quase! Mudei de local, viu, Jack? Não tô mais naquele local que eu falei! Ainda bem! Porque senão você ia me pegar, né? Que eu falei! Eu ia te pegar? Não foi assim, não! A gente já pega ou a gente vai pro lobby! Ai, é? Ela pensa que eu tô atrás dela! Ah, você quando é pego vai pro lobby? É! Só tem um pegador! É! Ah, então é por isso que a gente não consegue expectar os outros pegadores! Sim! Ah, então você morreu! Tá fora do jogo! E vem aprender! Gente, é muito difícil ela ganhar, galera! Mas o meu esconderijo tá bom? Quando tiver 5 segundos, eu vou sair! Galera, esse... Onde você tá, mamãe? Eu tô dentro do armário! Sai, gente! Bora sair, bora sair! Sai que falta 8! Lero, 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 lero! 6, 5, 4, 3, 2, 1! Meu Deus, eu meio que foi atrás dela! Pegou a manchinha e foi no amor! Yeah! Ganhamos! Aí sim! Ganhamos! Bora lá, pessoal! E aqui é a infecção! E se você for o pego, você se juntará aos infectados em busca dos jogadores escondidos! Ah, eu tô vendo! Você tá lendo ali no cantinho! Tem um banheiro! Eu quero me entrar na privada! Tu vai se esconder na privada? Eu vou me esconder na privada! Meu Deus, meu Deus! Tem esconderijo no banheiro? Não, não dá! Eu vou me esconder no armário de novo! De novo? Gente, eu só me escondo dentro do armário! Vou ficar aqui, ó, gente! Ai, não! Vamos lá pro final do corredor, porque as primeiras salas são as primeiras que eles entram! Eu fiquei no banheiro, só que eu acho que não é muito legal não, né? Eu vou aqui pra última sala! Vem, vem aqui, ó! Tô indo! Oi, oi, oi! Aqui, ó! Olha que troféu bonito do Roblox! Gostei! Será que tem alguns cobrinhos? Aqui, ó! Aqui, ó! Aqui tem uma coisinha! Uh, na cozinha! Dá pra... Ai, meu Deus! A mamãe ficou bugada! Ai, eu tô... Eu tô escondida, mamãe! Tá! Dentro da cozinha! É uma geladeira! Gente, que engraçado! Tô bugada! É tipo uma geladeira! Fechou e ficou bugadinha! Aqui, será? Ah! Nossa, muito show esse esconderijo, Vi! Eu acho que ninguém vai encontrar a gente aqui, não! Sério? Vem na máquina de refrigerante! É, na máquina de refri! Tô indo pra aí! Ah, é melhor a gente ficar separada, Vi! Não, não! Vamos ficar aqui, então! Oi, é! Todo mundo vai ficar junto! E misturado! Ou a menininha ficou com... Já começou? Já começou? Já começou? Sim! Começou! Só que na infecção não dá pra expectar! Ah, não! Não dá pra expectar! Mas a gente pode se ver, né? Eu vou mudar de lugar! Vitória, não dá tempo! Cuidado! Não dá tempo! Tá todo mundo indo atrás da Vitória! Eu vou ficar aqui sozinha, então! Eu tô num bom lugar! É, Vi, aí, ó! Que legal! Já achou um rapazinho legal, legal! Vai, Vi, aí, de novo! Calma aí! Aqui! Como ele conseguiu? Gente! Daqui a pouco a pessoa chega aí! Ai, meu Deus! Ele fez algum bug? Vai lá, Vi! É, gente, não dá, não! Então volta pro refrigerante! Não dá pra ficar dentro dessa caixa, ó! Deve ser só uma figuração ali! Dessa caixa, Vi! Entra na caixa marrom! Ou então ele foi pra outro lugar! A caixa marrom! Pronto! Aí, ó! Pronto! Tá todo mundo escondidinho! Pronto! Ai, que medo! Ai, que medo! Não, eu acho que é uma animação ali! Não, eu acho que é player mesmo! Tem dois meninos ali! Vocês acham que isso aí é player, gente? Ou são animações do jogo? Eu acho que é animações! Talvez eles foram por outro corredor! É, provavelmente... Gente! Só faltam 30 segundos e a menina não encontrou ninguém ainda! Uau! Ó, quando tiver 5 segundos a gente sai! Tá! Os meninos tão dançando ali na janela da Vitória! Tô vendo! Todo de boa! Meu Deus! Ai, meu Deus! Gente! Eu queria um pet! Eu acho que eu vou colocar! Não, mas atrapalha, né? Cadê o infectado? Ai, meu Deus! Eu não sei! Pam, pam, pam! Doze! Eu vou sair! Dez! Nove! Oito! Ai, eu vou sair também! Sete! Seis! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Ganhou! Leru, leru, leru! Aí sim! Conseguimos! Aí sim! Pessoal, bora lá! E olha só, não vamos esconder no mesmo lugar que a gente tá na garagem, pessoal! Ah, eu vou naquele mesmo lugar que eu descobri! Eu quero diferenciar! Eu quero variar, né? Eu quero diferenciar! Eu vou ficar lá! E aí, mamãe? Oi! Eu vou ficar bem aqui, ó! Eu tô procurando um lugar legal, Vi! Ah, aqui! Pra aquele meu lugar que eu descobri! Aqui, Vi! Dentro desses livros! Sério? É tipo umas caixas de supermercado aqui, você tá me vendo? Não, não tô! Não tá vendo, mamãe! Abre o olho! Aqui nessa caixa amarela, a branca! Ah, tá! Aqui, ó! Aqui embaixo! Então tá, eu vou te copiar! Vem, Vi, vem! Aqui parece um freezer! Ó, aqui, ó! Nessa parte amarela você clica em C! C! Aí fica abaixadinha! Olha ali! Você tá vendo a gente, Jack? Bora clicar no It Can! Ah, ele ainda vai vir, olha só! Tá no lobby! Ele é o Pichu! Mas tomara que as meninas que estejam aqui não nos entreguem! Eu vou colocar o nome dele de Pikachu! Ah, meu cabelo tá parecido! Pronto! Começou, gente! Começou! Tá, mas abaixa aí! Ele tá cheio de barro de ouro! Ah, Vitória, que bonitinha! Tá engatinhando igual um bebê! Ai, mamãe, ele tá indo pro freezer! Ele tá correndo, gente! Você consegue me inspectar? Não! Ele tá indo pro freezer! Ufa! Tá, ele tá aqui! Ele tá indo... Ele tá indo pra onde? Não, ele tava indo pro freezer! Ah, bom, porque eu entendi freezer! Fala aí, freezer! Aqui, gente! Eu não entendi o que eu tinha ido lá! Calma aí! Papai, cuidado! Ai, meu Deus! Tô vendo, tô vendo! Ele tá querendo... Ele tava bem pertinho do freezer mesmo, gente! Ainda bem que ele saiu! Ele tava lá pro freezer! É engraçado! Ai, Deus! Cuidado! Aí, ele tá... Olha a perninha! Nossa, que rapaz! Ele tá só se divertindo, ele não tá atrás de ninguém! É, ele quer... Ele tá só correndo! Já que eu tô aqui nesse lugar gigante, né? Ele tá cheio de dinheiro, já é rico! Ah, ele já tem um monte de ouro aí no ombro dele, ó! Pra quê? Atrás dos ouro! Pra quê que ele vai querer moedinhas, né? Do jogo? Papai, cuidado! Ele tá subindo aí! Eita, Jack! Ele tá indo pro teu esconderijo, meu Deus! Calma! Calma! Calma, que eu tô se pressentindo... Jack, ele tá indo, meu amor, hein! Tá indo pra lá, calma aí! Ai, meu Deus, que sorte! Se ele tivesse ido pro outro lado, você tava... Sorte de principiante! Principiante! Ué, cadê? Olha o menininho ali! Ele tá parado! Tem um na ponta da porta, quero ver como é que vai pegar! Ele não pegou ninguém! Não pegou ninguém! Eita, parado! Não pegou ninguém, gente! Vamos mudar de lugar? Eu tô achando que ele quer ir pra onde você tá, Jack! Ele não tá se achando! Ele tá na fita isolante, ó! Ele tá perdido! Ele tá colado! Correu! Vai lá, menininho! Tá subindo de novo na ferramenta! Eu acho que ele tá querendo ir pro seu esconderijo! E se ele viu na outra partida que você se escondeu? Eita, Jack! Se ele for pro seu lado... Não! Ai, gente! Ele não vai conseguir... Ah, eu tô torcendo pra ele? Acho que ele tá bêbado! E eu? Ah, ele não vai conseguir! Não, ele não pode conseguir, gente! Eu não vou torcer pra ele! Eita, mas ele quer ir pro seu lado agora! Ele quer ir pra aí, Jack! Só que ele tem que subir a escadinha amarela, ó! Ele tem que ir pra frente isolante! Tem uma menina lá em cima! Meu filho, só tem... Ela tá na frente... É muito peso em ar! Ai, Jack! Ela menina tá na frente do teu esconderijo! Ela entregou o papai! Ela entregou! Ela entregou! Ela tava na frente, Jack! Ela acabou de entrar aí onde você tá! Mas aí ele tá ali parado! Tá, ele bateu o chifre ali, ó! Não, ele tá meditando! Ele tá meditando! Caiu! 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 Ele tá só fazendo, assim, exercício, sabe, gente? Exercício pras pernas... É! Porque ele tá com ouro aí nas coxas dele... Mamãe, cuidado! Tá pesado! Começou a correr! Eu acho que eu vou me entregar! Lá no chão! 22 segundos, mamãe! Por favor, não! Acho que eu vou me entregar! Eu vou sair! Eu vou sair! Lero, lero! Vamos arriscar! Eu não vou, não! Lero, lero! Eu não vou sair! Cadê ele? Cadê ele? Eu no chão! Eu também! Lero, lero! Lero, lero! Amigo, estou aqui! Agora todo mundo saiu! Meu carro vermelho aqui, gente! Até o meu carro é vermelho! Que bom! É isso aí, pessoal! Yeah! Então, pessoal, foi esse vídeo! Espero muito que vocês tenham gostado! E já deixe o seu... Like, like, MindBlox! Like, like, MindBlox! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau, galerinha! Tchau, tchau, pessoal!